Hernani Pereira dos Santos, 27 anos, não quis gravar a entrevista, mas confirmou na delegacia ser autor de assaltos a mototaxistas. Esse condutor foi vítima do suspeito em novembro de 2009. Ele me parou aqui no próximo salão do Etnoivo, pediu para levar ele lá no clube da Copasa. Aí de lá ele mandou seguir mais para frente, quando foi na entrada da Marreca, ele viu que eu estava desconfiado já. Já estava, eram as nove horas da noite, aí ele mandou encostar logo na entrada da Marreca, aí anunciou o assalto. Mandou tirar a rouba, descer da moto, aí roubou tudo. A prisão em flagrante de Hernani aconteceu nas imediações da rodoviária. Com ele foi encontrada a possível arma do crime, além de munições. Todo o material estava no guarda-volumes do terminal, conforme levantamento de policiais militares do trigésimo batalhão. Momento em que nós deslocamos com as viaturas e abordamos esse indivíduo. Ao abordá-lo, nós encontramos com ele dois cartuchos, cálice 28, um vidro contendo porção, uma porção de pólvora. E ao questionarmos ele sobre a bolsa, sobre os pertences que encontravam esse coelho, ele nos disse que estava em guarda-volumes na rodoviária. Foi quando deslocamos até o rodoviário juntamente com o autor, e ao procedermos a busca em seus pertences, em sua bolsa de viagem, nós verificamos que dentro da bolsa se encontrava seu espingarda, calibre 28, cano raspado, e mais dois cartuchos. Um deflagrado e outro intacto. Dois cartuchos calibre 28. Mototaxista e polícia consideram que o acusado iria repetir o crime. Hoje ia ter mais uma vítima, porque eu acho que ele estava preparado para isso. Ele veio aqui no trânsito procurando um rapaz para levar ele lá na Marreca, mais tarde. Foi o mesmo modo que ele usou para atrair nós, levar lá para a Marreca, sempre para o mesmo lugar. Possivelmente esse autor estava planejando cometer outro tipo de delito, haja vista que o modo desoperante dele é pegar um mototaxista até a cidade onde ele mora e no meio do percurso efetuar o assalto. E como ano passado ele nos informou que teria praticado esse fato, e nesse ano ele deu a falta de sorte que nós viemos abordá-lo e prendê-lo.